Música Sejam com todos a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Adentramos a presença do bom Deus e em espírito e em verdade tomamos parte no culto do Senhor. Neste quarto domingo do tempo da quaresma, este tempo em que a igreja vai se preparando para a celebração da Páscoa Cristã, que está cada vez mais próxima de nós. Envoltos nesta atmosfera, tomamos parte na adoração e no louvor que tão somente a Deus tributamos. Tu és digno de louvor é o cântico que vamos entoar, sendo nele dirigidos pela maestrinha e soprano Helen Heise e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos! Santo, grande e poderoso, Exaltado e glorioso, Tu és digno de louvor. Puro, justo e generoso, És pra sempre meu Senhor. Soberano e grande, Tu és digno de louvor. Convido você a fecharmos os olhos e elevarmos o coração a Deus em oração. Falemos com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, Em nome de Jesus nos achamos em Tua Santa Presença. Por obra da Tua Graça, Somos aceitos diante de Ti. E no mover do Espírito Santo, Tomamos parte no culto que é Teu. Bendizendo-te, ó Deus Uno e Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Adorando-Te, louvando-Te, Exaltando a Tua glória, Cantando as Tuas maravilhas E acima de tudo, Rendendo-Te graças pelo dom da salvação Que um dia nos outorgaste Por meio de Jesus, O Cristo, O Salvador bendito. Em nome de quem tudo fazemos, Orando e louvando-Te. Amém, Senhor. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia No Antigo Testamento, No Livro dos Salmos, Para a leitura do Salmo Indicado pelo lecionário cristão Para este quarto domingo do tempo da quaresma. É o Salmo de número 107. Encontre na sua Bíblia, No Antigo Testamento, Portanto, O Livro dos Salmos. Nele, O Salmo de número 107. Onde vamos ler duas diferentes porções. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 E em seguida, Do versículo 17 ao 22. Acompanhe na sua Bíblia A leitura que faço desde agora Do Salmo de número 107, Versículos 1 a 3 E versículos 17 a 22. Rendei graças ao Senhor, Porque Ele é bom, E a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, Os que Ele resgatou da mão do inimigo E congregou de entre as terras Do Oriente e do Ocidente, Do Norte e do Mar. Os estultos, Por causa do seu caminho de transgressão E por causa das suas iniquidades, Serão afligidos. A sua alma aborreceu toda a sorte de comida E chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, Clamaram ao Senhor, E Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, E os sarou, E os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor, Por sua bondade, E por suas maravilhas, Para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças, E proclamem com júbilo as suas obras. Bendito seja o Senhor, Pela sua santa palavra. Amém. A palavra dada a nós, Por intermédio do salmista, Fala-nos do descaminho do povo de Israel. Da maneira como este povo fez escolhas ruins, Tomou direções equivocadas na caminhada, E colheu daí sofrimento para si. Mas, O agir do Deus misericordioso é salvífico, E reconduzindo o povo ao caminho que lhe é direito, O Senhor lhe proveu toda sorte de bênçãos espirituais. Este é o bom pastor, Cantado em tantas passagens da escritura, E de modo muito especial, No salmo de número 23, Cuja versão musicada, Ouvimos agora com interesse. A canção é de autoria, Do nosso amado irmão, Pianista e compositor, Ismael Patriota. E nós a podemos desfrutar, Na voz da nossa querida soprano Helen Heisley, Acompanhada da pianista e organista Gisele Santana. Com o coração aberto, Acolhemos a palavra do Salmo 23, Nas vozes, Na música das nossas irmãs. O Senhor é meu pastor, E nada me faltará. Ele me faz repousar, Em pastos verdejantes. Leva-me para junto, A as águas de descanso, Refrigera-me em alma, Guia-me pelas feridas, E a justiça da cruz do Amor Teu amor de Teu amor. Ainda que eu ande, Pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo, tu vai estar fechando Me consola Preparas-me uma missa Na presença dos meus adversários O giz minha vida Com óleo O meu calice transborda Bondade e misericórdia Certamente me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Para todo o sempre Amém 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 Somos convidados a um tempo de contrissão Aliás, o período da quaresma é especialmente propício a isto E a cor roxa que recobre os paramentos do altar e as vestes litúrgicas Sinaliza-nos isto Pois é a cor própria Indicativa da contrissão Nesta hora, se você puder fazê-lo Dobre os seus joelhos Guarde alguns instantes para estar em silêncio E falando com o Senhor no íntimo do seu coração Apresentamos a Ele a confissão das nossas faltas Recebemos das suas dadivosas mãos Renovo Graça E perdão Que não tem par Falemos com Deus Senhor nosso Deus És o bom pastor das nossas vidas E a tua misericórdia É a causa de não nos perdermos nos nossos próprios descaminhos Pois amamos a tua vontade Expressa na lei que deste-nos para as nossas vidas No entanto Muitas vezes Nos vemos em falta perante esta mesma lei Falhamos no intento de cumpri-la E tomando decisões equivocadas Fazendo escolhas ruins Ditadas pela própria mente Nós colhemos Dessabores E lágrimas Entretanto Senhor em ti Vemos a cura para todos esses males O conserto para os nossos descaminhos Pois Amamos com amor que não se pode medir E envolvendo-nos em teus ternos afetos Dirige-nos de volta ao caminho que é teu Com grandeza Longa animidade Com compaixão Tens nos tratado com ternura E renovado-nos na tua graça E no teu perdão Que é em nome de Jesus Assim Senhor te bendizemos Rogando-te que jamais nos falte a tua mercê Que continues a ser conosco Dando-nos direção segura para a caminhada da vida Estendendo a tua bênção O teu favor Sobre os nossos queridos todos Para a glória do teu nome Para a alegria do teu povo Esta é a oração que fazemos Em o nome do Senhor Jesus Cristo Amém Em Cristo temos um bom amigo Em quem podemos confiar Com quem podemos contar Cuja doce companhia Tanto nos faz bem E nos move ao louvor Achei um bom amigo Cântico de número 113 do Inário Novo Cântico Nós o entoamos Sendo nele dirigidos Pela maestrinha e soprano Helen Heiser Acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana Achei um bom amigo Jesus o Salvador Nos milhares escolhido para mim Ele é a luz do mundo O forte e mediano Que me purifica e carca até o fim Consolador e amador O meu protetor do mal Ele pode dar alívio ao meu pesar Ele é a luz do mundo A estrela da manhã Dos milhares do milhares Os milhares escolhido para mim Levo-me as glores todas As rafas lhe entregui Ele tem o firme abrigo e tentação Deixei por ele todos os ídolos que em mim Ele faz-me pur e santo coração Que o mundo me abandone E persigo o tempo a dor Meu Jesus me guarda E da vida ao fim Ele é a luz do mundo A estrela da manhã Dos milhares escolhido para mim Jamais me desamparar Nem me abandonar Se fiel e obediente aqui me vir E está sempre ao meu lado E me protegerá Até quando face a face Eu possa ver Então, ó céu, subindo Agora eu me verei Com Jesus, meu salvador Morando em mim Ele é a luz do mundo A estrela da manhã Dos milhares escolhido para mim Chegamos ao ato do ofertório Nele tomamos parte com alegria Pois é um grande privilégio Termos sido chamados para este mover Apoiar a causa do reino Com os recursos que o próprio Deus confiou As nossas mãos Tudo vem do Senhor E nessa hora Por meio daquilo que Ele nos concede Damos expressão Ao nosso sentimento de gratidão A sua providência Ao nosso desejo De continuarmos empenhados Na obra do Evangelho Vamos orar E pedir a bênção de Deus Sobre esses recursos Senhor nosso Deus Rogamos-te que abençoes Os dízimos e as ofertas Encaminhados aos cuidados da igreja Pois são para a glória do teu nome Para o avanço do teu reino Rogamos-te, Senhor Que consagres estes recursos Fazendo-os prosperarem Nas tuas mãos E que assim Se cumpra a tua vontade Aqui no bairro de Copacabana Onde nos puseste E aonde mais nos enviares Este é o nosso desejo Esta é a nossa oração Feita em nome de Jesus Amém Nesses tempos de isolamento social Lançamos mão dos recursos digitais Eletrônicos Para participarmos juntos Do ato do ofertório Os dados da nossa conta bancária Estão nesta hora na tela do seu monitor E chama a sua atenção Para o fato de que já há algumas semanas A igreja possui também O PIX Uma ferramenta a mais Para facilitar este trâmite para você Participe Cê tu uma benção Ó quão formosos são os pés Dos que anunciam boas novas Dos que pregam a paz Palavra dada por intermédio Do profeta Isaías E referida pelo apóstolo Paulo Na carta aos romanos Capítulo 10 Versos 15 e 18 É a mensagem Cantada pelo coro A ideia morais Obra do compositor Félix Mendelssohn Barthold Direção geral da maestrinha Soprano Helen Heisle Acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana Edição em vídeo Do nosso irmão Daniel Schmidt Ouçamos o canto do coro Em espírito de oração Ó quão formosos são os pés Daqueles que pegam a paz Ó quão formosos são os pés Daqueles que pegam a paz Que pegam a paz Ó quão formosos são os pés Daqueles que pegam a paz Ó quão formosos são os pés Daqueles que pegam a paz Os pés daqueles que pegam a paz Ó quão formosos são os pés 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 Daqueles que pegam a paz Ó quão formosos são os pés 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 Daqueles que pegam a paz Ó quão formosos são os pés 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 Antigo testamento mais uma vez No Livro dos Salmos Onde nós vamos ler o salmo de número 1 Abra comigo a sua bíblia No antigo testamento no Livro dos Salmos Nós vamos ler juntos o salmo De número 1 Vamos fazer a sua leitura completa E eu peço a você que acompanhe esta leitura na sua Bíblia desde agora. Assim nos fala esta porção da Palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bendito seja o Senhor pela sua santa Palavra. Amém. Aquilo a que nós chamamos Antigo Testamento e que no âmbito da exegese, do estudo mais técnico das Escrituras, é largamente chamado Bíblia Hebraica, é chamado pelos judeus Tanar. Tanar é uma palavra construída através da junção, do início de três palavrinhas. Torar, Nevim e Ketuvim. Torar é a lei de Deus, ou a rigor, a palavra de instrução. Termo que evoca os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, chamados Livros de Moisés, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nevim é o conjunto dos escritos proféticos, a soma dos profetas maiores e menores. E por fim, Ketuvim, o somatório dos demais escritos que compõem esse conjunto. Na nossa tradição reformada, toda a Escritura é sagrada. Toda ela é palavra de Deus dada para o homem, para a sua edificação e salvação pessoal. Toda a Escritura é inspirada e útil, portanto, para o ensino. No entanto, dentro da tradição judaica, reconhece-se, de certa maneira, uma hierarquia entre os escritos. E no lugar de proeminência, dentro desta tradição, está a parte inicial da Tanar. A Torá, a Lei de Deus, os cinco livros de Moisés, a palavra de instrução. Dentro deste pensamento, os escritos proféticos funcionam como um adendo à Torá. Eles estão ali no conjunto da Escritura Sagrada, para lançar luz sobre a Torá, para iluminá-la. E os demais inscritos servem para iluminar o restante do viver e, de modo muito particular, a vida devocional, como é o caso do Livro dos Salmos, que ocupa lugar importantíssimo dentro da liturgia sinagogal até os tempos de hoje. Mas note você, que o próprio Saltério, o Livro dos Salmos, desde a sua construção, já coloca para nós, em relevo, o papel que a Torá desempenha na vida do judeu. Haja vista que o primeiro Salmo, o Salmo número 1, aquele que abre o Saltério, traz-nos um grande elogio à Torá. Faz-nos referência ao papel central que ela deve desempenhar na vida do homem piedoso. E é sobre este Salmo e desde esta perspectiva que nós vamos nos debruçar nesta hora. Convido você, portanto, a nos voltarmos ao texto mais uma vez, agora com um pouco mais de vagar e atenção, para apreciarmos os seus detalhes e percebermos de que maneira ele fala as nossas vidas, qual a mensagem que guarda para os nossos corações. O texto principia falando-nos de um tipo de homem. Um homem chamado, nos termos do próprio texto, bem-aventurado. Trata-se de um homem bem-sucedido na empreitada da vida. Ele é exitoso na sua caminhada. Ele procede de uma certa maneira e sua conduta lhe garante sucesso. A conduta deste homem, conforme o prisma mediante o qual o texto o observa, é julgada desde o ponto de vista ético, moral, e nos termos do próprio versículo 1, na prática, ela pode ser traduzida desta forma. Ele não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Impiedade, pecado, escárnio ou irreverência, são as ideias conjugadas aqui para dar conta daquilo que este homem, nas suas escolhas pessoais, rejeita. Coloca de lado. Ele não toma parte nestas coisas. Mas qual a sua via? Qual o caminho que trilha? Ora, isto nos está dado no versículo de número 2. O seu prazer, aquilo em que deposita o seu coração, para que volve as suas atenções, o que norteia o seu proceder, antes o seu prazer, diz o verso 2, está na lei do Senhor. O Deus bíblico, que é reconhecido pelo povo de Israel, como o seu Senhor, é aquele que deu ao povo uma lei, um caminho para ser trilhado, uma régua pela qual aferir a realidade, e que orienta para a tomada de decisões, que orienta para a conduta. A lei do Senhor é uma espécie de bússola, e que nos dá uma direção segura para a caminhada. Este homem, o homem que é bem-sucedido, que é exitoso na empreitada da vida, que faz escolhas, que produzem bons resultados, é um homem cujo prazer, cujas atenções, cujo coração está voltado para a lei do Senhor, que deixa-se guiar por ela, e que a ela tem se envolvido continuamente. Diz o verso 2, na sua lei medita de dia e de noite. É necessário perceber, que o discurso aqui se propõe, a uma espécie de hipérbole, para dizer-nos que continuamente é a lei do Senhor, quem norteia a caminhada de um homem verdadeiramente feliz. Quando a gente pensa de dia e de noite, fica com a sensação de que esse sujeito está com a Torá no colo, desde de manhã até o entardecer, e noite adentro, e seu coração não descansa. Não é isso. O texto fala-nos de uma maneira simbólica, figurada, poética, para nos mostrar que este homem não ousa trilhar caminho outro, que não aquele que Deus deu. Por quê? Porque este caminho é para a vida. Todos os demais caminhos, que não o caminho do Senhor, são caminhos que levam à morte. Por vezes, são bastante enganosos, e parecerão a nós deveras sedutores. Mas é justamente aí, que incorremos em grave risco. Somente o caminho do Senhor, a sua vereda, dada pela sua lei, é segura, e aponta para a vida. Ela se propõe justamente a nos resguardar dos perigos que o tempo todo nos rondam. Dar-nos uma senda segura para trilhar. Veja, este homem, que orienta sua caminhada conforme a lei do Senhor, ou seja, que busca estar no centro da vontade de Deus para a sua vida, que não quer deixar-se dirigir pelo seu próprio entendimento, ou ainda, pelo de outrem, mas tão somente pela mente do Altíssimo, ele é como uma árvore, diz o versículo de número 3. Acompanhe na sua Bíblia, o que diz o versículo de número 3, faça a sua leitura novamente. Ele diz, este homem, ele, é como árvore. Árvores são figuras caras ao imaginário do povo do Antigo Oriente próximo. Estamos falando de uma região eminentemente desértica, onde as árvores são escassas na paisagem. Este homem é como uma árvore, um símbolo de vida, de uma vida que se afirma mesmo em meio às adversidades, às dificuldades vigentes. Ainda que a realidade imponha esterilidade, aridez e morte, a árvore está ali para afirmar a força da vida, que sobre todas estas coisas se impõe. Este homem, na realidade adversa de um mundo marcado pelo pecado, pela impiedade, pelo escárnia e reverência, um mundo marcado pela sombra da morte, que é salário de todas estas coisas. Este homem, que se pauta na lei do Senhor, que dia e noite se deixa guiar pela mente do Altíssimo, é bem-aventuroso, é exitoso, ele é como árvore. Ele é um símbolo de vida e vida pujante, a afirmar-se de contínuo, mas não uma árvore qualquer. Diz o versículo 3, é como uma árvore plantada. Uma árvore plantada não é uma árvore que cresceu ao acaso, é uma árvore que alguém cultivou, e quem planta uma árvore deseja vê-la crescer, e por isso dela cuida. E estamos falando aqui do agricultor sobremodo elevado, aquele que está acima de todos os demais, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, e mais, este homem, que calcado na lei do Senhor, afirma a vitória da vida sobre a morte, pois trilha uma vereda virtuosa, este homem, que é como árvore plantada, é como uma árvore que foi plantada, não num lugar qualquer, mas como uma árvore que foi plantada, diz o verso 3, junto à corrente das águas. Onde as águas estão, é onde o solo se mostra mais fértil, mais fecundo, é onde as árvores crescem mais viçosas, se desenvolvem com mais pujança, e frutificam com força, com abundância, por isto, este homem, diz ainda o verso 3, é como uma árvore plantada, junto à corrente de águas, e que no devido tempo, dá frutos, e cuja folhagem não murcha, ah, o sol pode ser intenso, ele pode mostrar todo o seu brilho e fulgor, e castigar o que debaixo dele está, o calor pode ser forte, opressor, mas este homem continua, qual árvore? A verdejar, o que isso significa? Tudo quanto ele faz, é bem sucedido, está dito no verso 3, ele mesmo, o texto explicando a si próprio, tudo quanto este homem faz, é bem sucedido, a sua caminhada, é uma caminhada vitoriosa, por quê? Porque ele não segue as receitas loucas, ditadas pela loucura dos homens, mas ele segue o caminho que Deus deu, ah, saiba você, que a sabedoria deste mundo, por mais que possa encantar os nossos olhos, é loucura diante da sabedoria de Deus, que por vezes, parecerá loucura aos olhos deste mundo, isto é mistério, mas é assim, foi Deus quem nos disse, e na sua palavra podemos confiar, este homem, é um modelo para a conduta de todos nós, e o homem, que melhor realiza o que aí está posto, para que o reconheçamos, e sigamos os seus passos, tem um nome, e pode ser conhecido, é Jesus de Nazaré, é Jesus, o Filho de Deus, sim, Jesus, o Cristo, sim, Jesus, 100% divino, mas também, 100% humano, em Jesus, temos o ser humano, levado a perfeição, do projeto, que Deus lhe traçou, Jesus, é um modelo, que devemos imitar, no qual devemos nos espelhar, é aquele que na sua caminhada, na sua experiência pessoal, vivenciou radicalmente, o que aqui está colocado diante de nós, trilhou o caminho que Deus lhe deu, calcado na sua lei, tomou as suas decisões, fez as suas escolhas, absurdas que parecessem, aos olhos dos homens, mas mostrou-se, sobremodo, bem-aventurado, vencedor, glorioso, como o árvore plantado, junto a corrente das águas, insiste em frutificar, e nem mesmo a morte, pode impedir, que suas folhagens, continuassem a verdejar, tudo quanto fez, foi, e será sempre, bem-sucedido, pois foi talhado, para a vitória, para vencer, e na sua vitória, está o penhor, da nossa também, e a sua vereda, haveremos de seguir, pois tão somente, seguindo os passos de Jesus, seremos capazes, de realizar, isto que é projeto de Deus, para as nossas próprias vidas, sigamos-lo, pela vereda, da justiça, praticando a virtude, amando a lei de Deus, e os caminhos, que Ele nos tem dado, e que assim, colhamos, toda a sorte, de bênçãos espirituais, e sejamos chamados, bem-aventurados também, para a glória do seu nome, e a bênção de muitos, amém, no próximo sábado, dia 20 de março, teremos ocasião, especialíssima, para nos vermos, reunidos outra vez, um evento, que está sendo organizado, e promovido, pela nossa sociedade, auxiliadora feminina, a SAF Copacabana, trata-se, da celebração, do culto do Senhor, em ação de graças, pelas vidas, dos aniversariantes, deste primeiro, trimestre, do ano de 2021, vamos comemorar, juntos, a vida que se renova, nos irmãos, que comemoram, aniversário, entre os meses, de janeiro, fevereiro e março, dentre os quais, eu me incluo também, nesta ocasião, teremos como pregador, especialmente convidado, o missionário, reverendo, Luiz Otávio Nogueira Gomes, da Agência Presbiteriana, de Missões Transculturais, a APMT IPB, atuando, hoje, no Panamá, onde desenvolve, o projeto, Canal da Vida, e se empenha, para a plantação, da primeira igreja, presbiteriana, daquele país, contando, com o apoio, desta nossa, igreja presbiteriana, de Copacabana, quero dar voz, as meninas da SAF, as nossas, valorosas, auxiliadoras, que vão nos falar, um pouco, desta programação, para a qual, somos todos, convidados, e você encontra, na descrição, deste vídeo, o link, para participar, do evento, que se dará, numa sala virtual, através, do aplicativo, Zoom, participe, ouçamos, a nossa SAF. Sim, pastor, essa tradicional, iniciativa, da nossa SAF, nos reúne, aos aniversariantes, de cada trimestre, para louvarmos, com eles, o nosso Senhor, pela dádiva da vida, que de suas, poderosas mãos, nos chegam, todos, somos convidados, e muito, desejamos, que estejam, todos, conosco, você também, às 16 horas, no próximo sábado, às 16 horas, pelo Zoom. Neste culto, teremos, também, a alegria, de participar, do ofertório, de nossas vidas, e de nossos bens, declarando, Senhor, das tuas mãos, temos recebido, e, to trazemos, que será, para as obras, tão necessárias, do nosso casarão, na Paula Freitas. Trago à igreja, uma boa notícia, que a alviçareira, certamente, trará alegria, ao coração, de todos, que amam, o nosso irmão, pianista, organista, compositor, o músico, Ismael Lins, patriota, esse nosso querido, vinha se empenhando, já, há algum tempo, nos seus estudos, e, por fim, foi coroado, com uma grande oportunidade, dada por Deus, está desenvolvendo, seus estudos, agora, em nível, de pós-graduação, numa, prestigiada, universidade, italiana, é verdade, nosso querido, Ismael, agora, no mês, de fevereiro, se deslocou, para a Europa, está, residindo, na cidade, de Roma, recebendo, uma bolsa, de estudos, para atuar, naquele país, onde deve, permanecer, pelos próximos, três anos, que é o período, da duração, do seu curso, vai deixar, muita saudade, aqui, entre nós, uma vez, que era, presença constante, nas nossas, programações, nas nossas, celebrações, cúlticas, sempre, nos abençoando, com o seu, talento musical, continuamente, posto a serviço, da causa, do Evangelho, mas, vive um momento, especialíssimo, uma grande, oportunidade, dada por Deus, para a sua vida, e a nossa, igreja, muito se alegra, com mais, esse, grande êxito, na caminhada, de um, tão querido, irmão, e é bem verdade, que agora, lançando mão, das ferramentas digitais, poderemos estar próximos, em mais, ocasiões, e nas reuniões, de oração, das segundas-feiras, esse nosso, amado, já tem marcado, presença, e nos trazido notícias, deste novo momento, que está vivenciando, na sua própria caminhada, aliás, quero dar a ele voz, diretamente da Itália, falando conosco, o nosso querido irmão, Ismael Lins, patriota. Olá, meu irmão, minha irmã, da igreja Presbiteriana, de Copacabana, graças e paz, estou aqui, em Roma, na Itália, já ambientado, um pouco mais, com as coisas, vim aqui, para agradecer, a todo apoio, que recebi, da igreja, do pastor, do conselho, para que eu estivesse aqui, já resolvendo, já algumas coisas, já começasse, o curso, que eu vim aqui fazer, são três anos, de doutorado, e, é, são, é um desafio, um entanto, mas, acredito que Deus, está, na frente, de tudo isso, né, espero que, a igreja, tenha um bom ano, é, a todos nós, que, essa pandemia, realmente, vai embora, e possamos, estar juntos, né, eu, estarei aqui, em oração, pela igreja, é, pelo Brasil, né, por todos nós, para que Deus, é, faça, faça a sua vontade, né, nas nossas vidas, quero, portanto, deixar o meu abraço, a todos vocês, é, a, ao conselho, especialmente, que me possibilitou, estar aqui, muito obrigado, aos irmãos, e, fiquem com Deus, esse ano, né, que, realmente, a igreja, possa crescer, é, aí, na cidade do Rio de Janeiro, fique com Deus, um abraço. e, que você possa, continuar, orando, em favor, deste nosso, amado irmão, agradecendo a Deus, pelas bênçãos, derramadas, sobre sua vida, mas, pedindo também, renovadas graças, para este novo momento, na sua caminhada, Deus seja louvado. O cenário, da pandemia, persiste, como um cenário, tremendamente, desafiador, para toda, a sociedade, e, de modo muito particular, para nós, enquanto igreja. O conselho, tem se debruçado, sobre esta matéria, com grande atenção, e, há um ano, chamo a sua atenção, há um ano, temos mantido, a suspensão, das nossas atividades, presenciais. Precisamente, no dia, 14 de março, do ano passado, nós nos reunimos, e resolvemos, proceder, assim, e este escado, de coisas, se mantém, inalterado, até a data, de hoje. Dentre, todas as igrejas, do nosso concílio, a igreja, presbiteriana, de Copacabana, foi a que adotou, a via, mais prudente, e não poderia, ser de outra forma, haja vista, que o bairro, de Copacabana, com a sua, destacada, população, de idosos, e suas, particularidades, todas, como o bairro, cosmopolítico, e superpopuloso, que é, foi um dos mais, atingidos, em todo o mundo, pelos efeitos, do Covid-19, o chamado, coronavírus. Neste mês, de março, a situação, na nossa cidade, conhece, um agravamento, que é, sinalizado, pelo decreto, da prefeitura, baixado, na semana passada, apontando, uma série, de novas, restrições, às muitas, atividades, desempenhadas, aqui, maiormente, aquelas, de caráter, coletivo, e presencial, num cenário, como este, seria, totalmente, irresponsável, da parte, do conselho, romper, o estado, de quarentena, e abrir, as portas, da igreja, é preciso, esperar, um pouco mais, e o conselho, decide manter, durante, todo este mês, de março, a situação, como está, atividades, presenciais, coletivas, suspensas, atividades, via internet, todas, mantidas, e estamos, investindo, para ampliar, ainda mais, estas frentes, mas, eu quero, dar voz, aos membros, do nosso conselho, para que falem, um pouco mais, sobre esta matéria, dando a você, um pouco mais, de condições, de entender, este momento, e a postura, do conselho, diante do mesmo, e quero, dar voz, a cada um, em particular, portanto, ouçamos agora, os membros, do conselho, da igreja, presbiteriana, de Copacabana. Olá igreja, graças e paz, da parte de Deus, nosso pai, do Senhor Jesus Cristo, espero que estejam, todos bem, precisamos de trazer, uma palavra do conselho, sobre a situação, da pandemia, nós vemos, nos últimos meses, nas últimas semanas, o recrudescimento, do número de casos, de infecções, de morte, confirmados pelo coronavírus, em todo o território nacional, vemos mais de 10 milhões, de casos, mais de 261 mil mortos, e um número crescente, de casos e mortes, as últimas 24, 48, 72 horas, chegando a mais de 1.800 mortes, em todo o Brasil, essa rápida, a disseminação do vírus, é consequência, de novas variantes, que chegaram em nosso território, como a mutação, E484, 4K, que já está presente, em mais de 63% dos casos, no Rio de Janeiro, sendo a variante, mais transmissível, e também responsável, pelo possível enfraquecimento, da ação dos anticorpos, contra este vírus, em função disso, vemos a retomada, de restrições mais rígidas, na cidade do Rio de Janeiro, com o decreto da prefeitura, publicado na semana passada, restringindo, o funcionamento de comércios, até no máximo, às 17 horas, limitação de circulação, limitação de presença, em locais fechados, em até 40% da capacidade, por outro lado, a solução que todos esperamos, que é a vacinação, e a solução definitiva, ainda caminha, de forma muito lenta, temos amplos problemas, de disponibilidade, e com isso, uma pequena taxa, apenas 4% da população, do Brasil, foi vacinada até agora, e ainda assim, uma visibilidade clara, de como nós vamos poder evoluir, ao longo dos próximos meses, tendo em vista esse cenário, o Conselho, o Conselho da Igreja, decidiu manter suspensa, todas as atividades, presenciais, visando garantir a saúde, e a segurança, de cada um de vocês, de cada um dos nossos membros, nós esperamos em Deus, que este momento passe logo, que possamos estar juntos novamente, nos nossos encontros presenciais, no nosso culto ao Senhor, e em breve, vamos ter mais notícias, à medida que, temos novas modificações, nesse cenário, que Deus os abençoe, amém. Bom dia irmãos, infelizmente, a situação, no que tange a pandemia, não melhorou, assistimos, nesses últimos dias, os dados estatísticos, estamos piorando, então, nós decidimos, que a igreja permanecesse, fechada, pelo menos, por mais um tempo. Então, pedimos que, que os irmãos, tenham um pouco mais de paciência, e, continuem, participando, das programações, das reuniões de oração, das, das reuniões da SAF, da UPH, que logo, estaremos de volta. E, também, pedimos, que, que os irmãos, continuem, fielmente, depositando, os dízimos, e as ofertas, como tem sido feito. E, esperemos com paciência. Bom dia. Graça e paz, irmãos, da parte de nosso Deus, e ele nos ensina, que meditar na palavra, é o melhor caminho. E, assim, estamos fazendo, meditando sobre a Bíblia, para que possamos voltar à nossa casa, voltar à casa do Pai, voltar à nossa igreja presbiteriana de Copacabana, onde podemos abraçar nossos irmãos, tão queridos, e tão esperados, e esperançosos, por esse momento. Sossegue o seu coração, pois, breve, breve, estaremos juntos. Um beijo no coração de cada um. E o conselho, pede a toda membresia, que permaneça firme em oração, pedindo a Deus sabedoria, para que o conselho sempre decida, conforme o que seja melhor, para toda a nossa comunidade, dentro de um cenário tão difícil, tão desafiador. Esperamos ser sempre instrumentos nas mãos de Deus, para a bênção do seu povo. Peço a você ainda que continue em oração, pedindo a Deus, pelo fim desta pandemia, que as medidas quanto à vacinação da população, sejam eficazes, que outras medidas tomadas, como a manutenção do isolamento social, sejam eficazes, mas que acima de tudo, o Todo-Poderoso nos dê a solução que tanto almejamos, pois sabemos que somente da parte dele, ela poderá vir a nós. Deus seja misericordioso para com o seu povo, para com esta nação, para com a nossa cidade do Rio de Janeiro e sua população tão sofrida, para com a nossa igreja também. e que assim a todos abençoe em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais esta celebração. Somos despedidos com a bênção do Bom Deus mediante oração. Vamos falar com o Senhor evocando a prece que dele aprendemos na pessoa de Jesus. A oração dominical também chamada Oração do Pai Nosso. Feche os seus olhos, falemos com o Todo-Poderoso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos hoje e eternamente amém.